Estamos neste momento ao peito da estátua de João Gonçalves de Armas. Fui membro da Casa do Infante do Henrique, quando Deus passou a ser administrador da Ordem de Cristo em Tomar, no centro de Portugal. Distinguiu-se como um militar muito valente. Tornou-se também um marinheiro perito nas navegações do sul de Portugal e nas costas nortenhas ocidentais do continente africano. Em frente do Henrique, em Cubio, e ao Cristão Vaz Teixeira, de irem à procura de algumas ilhas em frente à costa africana que já apareciam em miapos antigos.